Música Oi gente, tudo bem? A gente vai chamar agora o painel longevidade digital como a cultura analítica e as novas tecnologias podem ser aliadas das pessoas 50 a mais. E para começar eu vou me apresentar, eu sou a Gabriela. Eu tenho 39 anos, o meu cabelo é grisalho, por escolha. E eu estou usando uma camiseta rosa, uma calça preta e um tênis rosa também. E essa é a Adri. Boa tarde, gente. Meu nome é Andressa Trivelli. Eu sou uma mulher também, branca, cabelos ondulados. E trabalhei aqui no Sochogurge. Hoje eu estou voluntária, trabalhei conduzindo o laboratório de 2014 até 2016. Estou muito feliz de estar aqui. Eu entrei no time agora para coordenar a comunicação do festival. Esse é o meu primeiro festival, então estou muito feliz de estar aqui hoje. Primeiro, antes de falar um pouquinho mais sobre o painel e as pessoas que vão vir, só queria dar um recado que, já que eu sou da comunicação aqui, né? Que se vocês estão curtindo, que forem bater foto, usem a hashtag FestivalSGB. E também podem marcar a gente no Instagram, SocialGoodBrasil, e no Twitter, SocialGoodBR. No LinkedIn também. Então, tá. Vou descrever um pouquinho aqui o painel para vocês, tá? Que hoje a gente já sabe que as pessoas estão vivendo cada vez mais, né? A imagem que a gente tinha de uma pessoa de 50 anos há 20 anos atrás é diferente da imagem que a gente tem de uma pessoa de 50 anos hoje, né? Isso é um fato. E no Brasil, a população de 50 anos ou mais, ela cresce o dobro em relação às outras idades. Colocar em pauta pessoas com mais de 50 anos é mais que uma obrigação em um país que em 2040 terá 57% da força de trabalho com mais de 45 anos. O mercado de trabalho, ele mudou muito. E com isso, novas competências se tornaram necessárias. Saber o idioma dos dados ou ter influência em dados também está entre as habilidades mais importantes para quem quer estar preparado para o futuro e para o presente, né? Do trabalho. Então, para começar esse palco, eu vou chamar as quatro pessoas que vão compor aqui a mesa. A primeira pessoa é o Móris de VAC, que eu tenho o maior prazer em apresentar, porque ele foi o meu lab. Ele entrou no lab de 2014 e começou a empreender com 15 anos de idade e começou a estudar envelhecimento em 2013. Inspirado pela história da avó dele. E em 2015, o Maturi Jobs, como ele é hoje, nasceu. Primeira plataforma do Brasil que conecta profissionais acima de 50 anos a empresas que buscam experiências e comprometimento. Vem, Móris. A segunda pessoa que vai compor essa mesa é a Carol Muniz, que também já coordenou o laboratório. Hoje é coordenadora de projetos no Social Security Brasil. Hoje ela está à frente da formação do Cidadão de Dados, pela qual já passaram mais de 700 pessoas entre gestores públicos, colaboradores de empresas, organizações da sociedade civil, empreendedores sociais e jovens. Carol. A terceira pessoa que vai compor a mesa é Jurandir Siqueira, é jornalista com especialização em marketing e mídias digitais. Expert em inbound marketing. Vem, Jurandir. E por último, Rodrigo Schmidt, que há oito anos no ramo de comunicação e gestão de projetos, cria iniciativas com impactos positivos, principalmente voltados à educação, estimulando ambientes mais inclusivos. Beijo, gente. Beijo, gente. Obrigado, gente. Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Achei super simbólico, na verdade, a gente ser depois do painel anterior, porque eles estavam falando da importância de levar dados para jovens e para professores, e agora a gente vai chegar na outra ponta do espectro e falar da importância de tecnologia e de educação em dados para o público 50 a mais. Eu sou a Carol, como a Adri falou, sou coordenadora de projetos. Pode parecer estranho eu estar mediando esse papo, porque eu não tenho nem 30, mas é porque eu sou coordenadora do Cidadão de Dados e a gente já vai contar aí no final a correlação que isso tem com esse papo. Então, eu sou uma mulher de pele parda, tenho cabelos cacheados, estou com um delineado azul, para quem não consegue ver, porque deu trabalho fazer. Estou aqui com camiseta rosa do time SGB, calça preta, tênis preto. Estamos num palco bem bonito, com bastante ilustração, bastante cor, e a gente tem quatro cadeiras, porque somos quatro convidados. Então, agora, eu vou chamar cada um para se audiodescrever, se apresentar, contar um pouquinho, brevemente, sobre por que está aqui nesse painel, o que representa aqui hoje, e daí a gente vai, de fato, para as perguntas oficiais. Então, Rodrigo, quer começar, por favor? Obrigado, Carol. Queria agradecer o convite de estar aqui participando desse painel, um tema tão importante, a gente já discutiu o etarismo, né? E estar aqui presente, o tempo de vocês, a disponibilidade de estarem aqui participando nesse sábado de sol, toda a equipe de Social Good Brasil, que está aqui, que organizou esse evento com tanto carinho e tanto cuidado. Então, também, parabenizar todos vocês aqui que estão presentes. Eu trabalho de segunda a sexta-feira, em horário comercial, com saúde mental. Às vezes, eu vou um pouquinho além do horário do expediente, né? Como quase todos vocês, nos finais de semana, eu pego a minha moto e atravesso a cidade, a capital federal, de norte a sul, passando por todos os bairros. Me casei há sete anos, faço atividade física diariamente, e escrevi um livro para crianças, mais recentemente, sobre contação de história infantil. Bom, ao ler esse depoimento, vocês logo puderam associar comigo, né? Um homem branco, loiro, tenho 1,80m, tenho um porte físico magro, participo de atividades físicas frequentemente, estou aqui todo vestido de preto, fazendo também minha autodescrição, mas não. Essa é a Laura Fraide, uma das senhoras que participam do nosso projeto de letramento digital, uma senhora de 65 anos que mora em Brasília, e que ela está presente no nosso projeto para mostrar que, velho mesmo, é a maneira como a gente pensa. Então, sempre quando a gente acaba classificando e customizando uma senhora, a gente acaba levando para o lado ruim, né? Para o lado de uma pessoa cansada, uma pessoa que já viveu a vida, e é um pouco dessa provocação que a gente faz diariamente no nosso projeto. Na verdade, agora me apresentando mesmo, eu sou o Rodrigo Schmidt, eu tenho 32 anos, sou natural de Florianópolis, Florianópolis, eu sou torcedor do Figueirense, então, quem aí empatiza, eu sofri muito pela televisão nos últimos anos. E há sete anos eu moro no Rio de Janeiro, e eu trabalho como coordenador pedagógico de um projeto social que se chama Aprenda com uma Avó. E é um projeto muito legal, porque a gente dá letramento digital para as senhoras, acima de 60 anos, e depois de elas passarem por seis semanas de treinamento, de qualificação de redes sociais, canais, checagem de informação, contagem de história, e todos os assuntos que são super pertinentes, elas acabam virando protagonistas e lecionando treinamentos diariamente. Então, elas criam seus canais no Facebook, criam suas contas no YouTube, ministram oficinas online, para qualquer pessoa que tenha interesse em aprender. Então, é um encontro de gerações no projeto do Aprenda com uma Avó, e que é muito rico, e eu tenho esse papel de coordenador pedagógico, que eu gosto muito, porque eu fico ali gerindo essa comunidade diariamente. Então, isso para mim me dá uma felicidade enorme. Obrigada, Rodrigo. Agora vamos aqui para o outro lado. Morris, por favor, seja muito bem-vindo. Se apresenta, conta para a gente um pouquinho da Amature, e faz o seu audiodescrição. Obrigado, Carol. Bom prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Morris Litvak, sou fundador e CEO da Amature. Daqui a pouco eu vou contar um pouco mais o que é a Amature. Eu sou um homem branco, cabelo curto, meio castanho, meio grisalho, barba também rala, meio grisalha já. Estou usando óculos, estou com uma camisa azul clara, uma calça jeans escura, estatura média, e um pouquinho acima do peso, não muito. E fiz 40 anos ontem. E, bom, na verdade, eu só estou aqui, não também porque eu fui convidado pelo Social Good Brasil, mas porque eu participei, como a Andressa falou, do lab do Social Good Brasil lá em 2014, quando comecei a me envolver com essa história. Que, na verdade, eu estava começando a me interessar pelo assunto de envelhecimento e longevidade por causa da minha avó, que foi minha grande inspiração, porque ela trabalhou até os 82 anos. E, a partir da história dela, eu comecei a me interessar pelo tema, estudar, descobrir que o mundo estava envelhecendo, o Brasil de forma ainda mais rápida, e pouco se falava sobre isso. E, em 2014, no Lab, eu criei um projeto social que fez com que eu entrasse de cabeça nesse mundo, abraçasse essa causa. E, no ano seguinte, em 2015, eu resolvi empreender. Eu sou engenheiro de software, então eu já atuava com tecnologia, mas eu quis entrar no mundo do empreendedorismo social. E, conforme eu fui conversando com pessoas com mais de 50, 60 anos, eu vi que a questão de trabalho, ou a falta dele, era uma dor muito grande, o que não fazia, e ainda não faz sentido, as pessoas não conseguirem mais trabalhar por causa da idade, se a gente está vivendo mais. Então, esse inconformismo deu origem à Maturi, na época era a Maturi Jobs, que é uma plataforma que ajuda na recolocação de pessoas com mais de 50 anos, já tem 7 anos isso. Hoje, a gente tem mais de 200 mil pessoas cadastradas no Brasil inteiro. E a gente faz a ponte entre elas e as empresas, mas deixou de ser Maturi Jobs, e para ser Maturi, porque é muito mais do que o Jobs. Hoje a gente ajuda as empresas a entenderem a importância disso, o porquê e como fazer, que a gente fala muito da diversidade etária, do combate ao etarismo, da inclusão e integração dessas pessoas. E, por outro lado, a gente também capacita todo esse público, não só para a empregabilidade, mas também para o empreendedorismo. Então, tem sido uma jornada desafiadora, mas muito bacana também, que daqui a pouco eu vou compartilhar um pouco mais. Obrigada, Morris. Agora, Jurandir, por favor, se audiodescreve, se apresenta e conta um pouquinho por que esse tema é caro, por que você está aqui nesse painel. Boa tarde a todos. Estou muito feliz de estar aqui participando desse evento. Obrigado, Carol. Morris, pelo convite. Rodrigo, a vocês que estão nos acompanhando aqui nesse momento. Quero dizer que esse festival contagia a gente de verdade, dá uma energia muito legal. Eu sou um homem branco, barba e cabelo grisalho, tenho 55 anos, estou com uma camisa preta, vestindo literalmente a camisa da Maturi, uma calça cor de abóbora, um tênis preto, e com muita vontade de fazer trocas, a gente conversar, bater um papo bacana aqui. Eu trabalho na Maturi há quase três anos, na área de marketing. Eu sou jornalista, com especialização em marketing digital e mídias digitais. E a gente realmente tem que falar sobre etarismo. Nas nossas ações diárias da Maturi, com o nosso público, a gente percebe que dados e diversidade etária tem que andar de mãos dadas. Então, assim, contem comigo, para a gente poder aqui ter uma conversa bacana. Na Maturi, eu faço a parte de inbound marketing, sou inbound expert, trabalho com gestão das redes sociais, e também o blog da Maturi, escrevo para o blog, também cuido da parte de curadoria de conteúdo. E é uma satisfação abraçar essa causa da diversidade etária. E a gente vê que é muito pouco falado, a gente vê que não se fala muito, tem muito estereótipo. Então, espero que com essa nossa conversa a gente consiga quebrar um pouco desse estigma, desse preconceito que tem que realmente ser eliminado. A gente tem que abraçar todas as diversidades, mas a etária precisa ter um lugar de fala um pouco mais abrangente. Legal, muito obrigada. Então, acho que seguindo o que a Gabi tinha comentado anteriormente, antes de a gente entrar no papel, ela trouxe alguns dados falando do tamanho desse grupo 50+, da expressividade que ele tem hoje na força trabalhadora, no mercado de trabalho. Então, Morris, conta para a gente um pouquinho por que a gente tem que olhar para essa galera? É muito, é pouco? As empresas deveriam estar mais preocupadas com isso? Bom, acho que eu começo respondendo assim, por que a gente tem que olhar para essa galera? Porque a gente vai ser essa galera. Se a gente não é, seremos. Se não somos 50+, se tudo der certo, chegaremos lá e acho que é a opção melhor que a gente tem. Então, é muito estranho quando a gente vê os jovens falando não me interessa por esse assunto, não tem nada a ver comigo, sou jovem. E esquece que a gente vai chegar lá, vai viver mais. Mas, eles foram trazidos alguns dados aqui. Um dos dados que foi trazido é com relação à força de trabalho, onde a matura atua, que em 2040, que é daqui a 17 anos, 57% da força de trabalho no Brasil vai ter mais de 45 anos. Então, as empresas têm que olhar para isso não é só por uma questão social, de representatividade ou diversidade. É por sobrevivência, é estratégico. Como que uma empresa, daqui a 17 anos, vai sobreviver se ela só focar nos jovens? Não vai ter como, porque hoje já é difícil para a empresa reter jovens. No futuro vai ser mais ainda. A gente está vivendo mais e está tendo menos filhos. Então, a gente está vivendo a tal da inversão da pirâmide etária, que a gente já tem mais avós do que netos no Brasil. Esse é um movimento mundial, mas o Brasil onde isso acontece de forma mais acelerada. E quando a gente fala de 50 a mais, já é 26% da população. São 55 milhões de pessoas no Brasil. E a média de colaboradores, 50 a mais nas empresas, nas grandes empresas do Brasil, que normalmente são as empresas que já trabalham em diversidade e inclusão, fica entre 3% e 5% de pessoas 50 a mais. Então, a gente está muito longe dessa representatividade, por isso que as empresas têm que olhar para isso. Você fala uma questão social, mas é principalmente estratégico, mas ainda está longe de ser prioridade. A gente vê que a maior parte das empresas ainda não olha. Está começando agora o movimento das empresas olharem para isso, finalmente, mas ainda é bem incipiente, tímido, pontual. Mas, felizmente, hoje a gente já tem cases muito interessantes para contar. E aí, por outro lado, a gente precisa ter esse pessoal 50 a mais apto para esse novo mercado de trabalho. Precisa estar atualizado, técnica e comportamentalmente. E uma das questões é justamente tecnologia, dados, tudo isso, para atuar nas empresas que precisam desse tipo de habilidade. Bem legal, obrigada. E aí, pessoal, quem quiser ir complementando, se quiser falar alguma coisa, grande bate-papo aí. Eu gostei. Eu só queria falar uma frase que o Mois usa muito, que eu acho importante a gente refletir. Por sorte, todos nós, ou todos, chegarão até os 50 anos, ou passarão dos 50 anos. Então, a gente tem que ter um olhar bem crítico em relação a isso, focado no que o Mois falou também. A busca de alternativas, de oportunidades, e também de abrir a mente e entender que todos nós, invariavelmente, teremos esse desafio pela frente. Depois eu vou contar uma historinha para a gente poder ilustrar um pouco mais sobre isso. Legal, obrigada, Girandir. E acho que é bem importante esse ponto, porque conversando com algumas empresas, principalmente tecnologia, muitas vezes eu escuto, a gente não encontra gente para contratar. A gente não encontra, a gente não encontra, falta cientista de dados, falta analista de dados, falta... Ah, não. Como que a gente resolve isso? Vamos fazer um trabalho ali com jovens, com adolescentes, e vamos formar eles. Por que a gente não forma essa galera que, muitas vezes, tem muita experiência, tem muita bagagem, já atuou, ou está desempregado, porque já chegou na idade ali que não é mais bom o suficiente, ou está procurando uma mudança, uma transição de carreira para algo que faça mais sentido. Então, acho que tem aí, é como você fala, é mais do que, não é só uma boa ação, é estratégico, é rentável, né? Acho que esse é um ponto muito importante. E aí, para a gente, então, para a próxima pergunta, por que é importante, indo um pouquinho mais para essa linha de tecnologia, mesmo, de dados, por que é importante a gente levar esse tipo de conhecimento para o pessoal que é 50 a mais? Porque quando a gente fala de tecnologia, muitas vezes a gente pensa no jovem que está lá no YouTube, no game, ou a gente pensa na pessoa nerd, que é cientista de dados, programador, por que a gente tem que levar esse tipo de conteúdo de análise, fake news, privacidade, para esse público? E aí, talvez, Rodrigo, você pode começar respondendo. Bom, é super importante levar assuntos pertinentes e que estão em voga para o mercado hoje. Então, quando a gente trabalha com a terceira idade, por que a gente não treina ele sobre checagem de informação, se é um público hoje que está tão vulnerável como nós, eu tenho 32 anos, já falei aqui anteriormente, mas a gente também compartilha informações falsas. Também chega para a gente diariamente, seja por WhatsApp ou qualquer outro canal, informações que precisam ser checadas. Então, a gente não aprenda com uma voz, a gente faz sempre treinamentos periódicos de letramento digital, para que a gente tenha cada vez mais as senhoras que participam do projeto como protagonistas e multiplicadoras. Então, a gente treina elas durante um período de mais ou menos seis semanas sobre informações que são pertinentes, que precisam ser trabalhadas e a partir dali elas acabam multiplicando, seja numa roda de amigas, na igreja, na sua hidroginástica ou num barzinho, seja lá o que for, ou até através ministrando oficinas no seu próprio canal do YouTube e aí sim, usando a tecnologia para um bem comum, humanizando ela e um pouco do que foi discutido no último painel. Show, muito obrigada. Tem pesquisas várias já mostrando que no Brasil as pessoas mais velhas elas são mais suscetíveis a golpes, fraudes, principalmente no mundo digital, fake news e tudo isso. Então, é fundamental que esse público, assim como o jovem, esteja ciente e capacitado de como que eu lido com isso. Isso é uma realidade que faz parte do nosso dia a dia. A gente precisa saber como lidar, tanto para a nossa vida pessoal como profissional. se a gente foca em capacitação de tecnologia só nos jovens e essa população dos 50 a mais é que mais está crescendo, então eu vou ter daqui a pouco a maior parte da população não capacitada para coisas que são super necessárias para o desenvolvimento do país, para conseguir trabalho, para empreender e tudo isso. Então, tem uma questão básica de sobrevivência, como eu falei, tanto na vida pessoal como na profissional e as empresas estão pedindo, estão precisando, logicamente, a gente sabe que tecnologia é onde mais falta a mão de obra e a gente vê justamente como você falou, as empresas batendo cabeça, brigando ali pela mão de obra jovem, enquanto tem um monte de gente cheia de experiência, não só profissional, mas de vida, que está aberto para aprender e que pode aprender também, a idade não é nenhuma restrição para aprender, muito pelo contrário, isso é comprovado, a gente aprende em qualquer idade, pode ter um tempo diferente, mas isso não atrapalha em nada. Então, a partir do momento que a empresa ou qualquer instituição que traga esse tipo de capacitação entenda que a gente pode e deve levar pessoas de todas as idades para esse tipo de treinamento, a gente começa a ter uma inclusão junto com a diversidade e todo mundo sai ganhando. E é legal também falar sobre essa questão intergeracional. É importante fazer capacitação de tecnologia para os 50+, mas é muito importante misturar os 50+, com os jovens para que tenha ali uma troca mútua de tecnologia e de questões comportamentais também. Já tem vários estudos mostrando que equipes multigeracionais são mais criativas, mais produtivas e muitas vezes isso também não é colocado em prática. A gente está vivendo o que é chamado a revolução da longevidade que traz essa questão de ter várias gerações trabalhando juntas como que é a primeira vez na história da humanidade que a gente tem quatro ou até cinco gerações juntas. Então, é um assunto novo mas ele é urgente porque elas já estão aí e a tecnologia ela pode ser o fio condutor para você integrar essas pessoas a partir do momento que elas estejam abertas para isso para aprender e para ensinar. Mas se tiver só o jovem com tecnologia aí ele vai ficar criando tecnologia só para o jovem e a gente acaba tendo os mais velhos cada vez mais fora desse mundo porque não vai ter produto para eles em serviço. Uma exclusão cada vez maior, né? E acho que você trouxe um ponto que é legal até trazer que na própria temática de educação em dados do SGB a gente traz muito. Aprender sobre dados é sobre vida pessoal e é também sobre vida profissional. Então, quando a gente fala de vida pessoal é você saber ver uma notícia e você falar se ela é verdade ou não é você saber se um gráfico está te manipulando é você saber o que fazer quando a lista das pessoas que se aposentaram vaza e começam te ligar oferecendo empréstimo ou para você ou para sua avó como aconteceu no meu caso então é para você saber navegar e ir nesse mundo digital que é super importante para qualquer idade. E quando a gente fala do profissional é também desmistificar que aprender sobre dados não é só para quem está na tecnologia quem é programador e quem é cientista de dados. Eu chuto arriscar que todo mundo que está aqui independente da área de atuação precisa usar dados no seu dia a dia e se não sabe fazer isso ainda vai ficar para trás porque quem é de pessoas precisa de indicadores para entender a performance do seu time quem é de operação precisa quem é da biologia precisa quem é do marketing precisa e aí já pega o gancho para a próxima pergunta que o Jurendir trabalha com a parte de marketing e está crescendo o engajamento está crescendo as pessoas que estão acessando que são 50 a mais e que estão acessando redes sociais e a gente estava até conversando antes e eu falei assim a minha visão de uma pessoa 50 a mais acessando as redes é daquele tio que está lá no Facebook ainda não chegou nem no Instagram no Twitter no LinkedIn e ele falou assim Carol não não é bem assim então conta aí para a gente um pouquinho sobre isso então Carol não é bem assim mesmo é que os estereótipos os vieses inconscientes acabam tomando conta da nossa mente quando eu digo nossa é de todos nós mesmos acho que aqui nesse painel eu sou o que mais representa a longevidade todos jovens aqui mas recém completou 40 anos estou entregando a idade dele já então é importante a gente olhar que o 50 a mais hoje ele não é o 50 a mais de 10 anos atrás de 20 anos atrás ele é mais antenado e como o Morris falou a questão da sobrevivência hoje é muito importante porque a gente sabe que as empresas na sua maioria digamos assim um percentual muito mínimo está olhando para a diversidade etária está olhando para o pilar diversidade etária a maioria não é o pilar gênero é o pilar racial o pilar LGBT que é IA mais então a gente percebe que tem que de alguma forma colocar na discussão e aí quando a gente conversou sobre as redes sociais eu falei para a Carol que na Maturi a gente tem um papel bem importante que é trabalhar comunicação com o nosso público 50 a mais porque é uma comunicação diferenciada não adianta a gente ir lá oi galera tudo bem tem que ser diferente então a forma de abordagem e a gente sente hoje que está tendo um grande interesse dos 50 a mais pelo Instagram então assim poxa vida Instagram e tal mas as pessoas estão mais em busca de estarem engajando no Instagram menos no Facebook então a gente percebe isso através dos dados e também o LinkedIn é uma rede que hoje faz grande diferença na vida dos 50 a mais até pela questão da busca de trabalho de oportunidades de vagas e a nossa luta no dia a dia até o marketing a gente tenta colocar isso é fazer com que um 50 a mais tenha lá o seu perfil no LinkedIn vai lá descreve bem o seu perfil coloca uma boa foto coloca as suas experiências é fundamental as pessoas com 50 a mais abordarem as suas habilidades e também buscar novas habilidades aprender entender se antenar mas eu acredito que a gente tem que quebrar um pouco dessa coisa desse preconceito de que a pessoa é mais velha mas não gosta de tecnologia então assim na matura que trabalha com oportunidades para 50 a mais vagas para 50 a mais de empresas do Brasil inteiro a gente percebe que já existe uma procura a mais de pessoas 50 a mais de aprender por exemplo o projeto você vai falar daqui a pouquinho em parceria com a matura cidadãos de dados com a end enfim e a gente percebeu que o interesse é grande das pessoas em estarem buscando habilidades e entender que os dados são fundamentais claro que a gente tem lá pessoas que chegam assim ah mas eu não sei nada não sei nem como entrar não sei como é que faz é hora de aprender então assim o momento é agora não dá para você ficar esperando muito tempo e até para não me alongar muito na pandemia a gente percebeu isso as pessoas correndo atrás de formação de aperfeiçoamento de cursos e acho que a pessoa não pode ficar naquela assim ah eu já estudei já me formei já fiz faculdade fiz pós-graduação faz um curso um curso de dados faz um curso cidadãos de dados veja como é que está o seu momento profissional agora como que você pode usar os dados a seu favor eu até queria complementar Carol que dados não sobrevivem sem ferramentas então além de dados temos que ter ferramentas para trabalhar com esses dados e saber aproveitá-los da melhor forma sim a gente fala muito no SGB que não é só aprender sobre dados e nem só sobre ferramentas a gente precisa ter uma cultura analítica dentro das organizações e isso perpassa por você conseguir ensinar o jovem determinadas coisas o mais velho outras coisas cada um tem os seus desafios ali e a gente tem que passar por isso e aí Rodrigo acho que queria ouvir um pouco de você assim no projeto quais são os desafios que você tem de talvez atrair engajar as avós desmistificar mostrar que é possível como que é um pouquinho legal Carol acho que o maior desafio que a gente encontra hoje no Aprenda com uma Avó é sempre ingressar porque a gente trabalha em comunidades então já foram quatro edições uma na comunidade de Madureira uma na comunidade da Maré agora a gente realizou uma edição em Pirituba em São Paulo as outras duas tinham sido no Rio de Janeiro a gente fez uma edição durante a pandemia online então 100% atingindo o Brasil inteiro e a nossa maior dificuldade é sempre entrar nas comunidades a gente sempre participa junto com organizações sociais com os mobilizadores locais fazendo uma roda de escuta com todos os profissionais com todas as senhoras que trabalham naquela região para a gente entender quais são as reais necessidades para a gente atuar e a partir dali a gente começa a ingressar com o projeto de letramento digital mas a nossa principal barreira é o primeiro passo mostrar que a jornada de aprendizagem precisa ser contínua que elas precisam querer aprender precisam estar ali presentes precisam de uma dedicação e muitas delas encontram dificuldades porque tem tarefas familiares as outras precisam cuidar dos netos ou tem trabalhos domésticos enfim entender que aquele curso que elas vão estar fazendo através do Aprenda com a Avó pode gerar renda para elas no futuro então esse é o nosso objetivo a gente precisa ingressar dentro dessas comunidades que a gente trabalha hoje e a partir de entrar nesses processos a gente precisa mostrar para elas que vai gerar um resultado positivo depois essa é a nossa maior dificuldade legal e a gente estava comentando um pouquinho também sobre etarismo e autoetarismo querem comentar? é o etarismo a gente falou aqui é o preconceito a discriminação com a idade que os jovens também sofrem é comum a gente ver essa pessoa muito jovem para tal coisa para liderar acontece no mercado de trabalho principalmente mas é muito menos do que o etarismo com relação às mais velhas por causa do estereótipo então o etarismo é esse preconceito que muitas vezes é velado mas que ainda é muito comum das pessoas ou perderem o emprego ou deixarem de ser contratadas em função da idade porque o estereótipo diz que essa pessoa por ter mais de 50 60 anos ou até às vezes menos mais de 40 sei lá não sabe mexer com tecnologia não está aberta a mudanças é muito cara etc e tal então a gente tem que desconstruir isso porque hoje já tem muita gente sofrendo com isso e vai ter cada vez mais e não condiz com a realidade não é a idade que define as características das pessoas é um erro muito grande de a gente generalizar além de ser um preconceito e mesmo falar de gerações colocar em caixinha geração x é assim a y é de tal jeito o baby boomer de tal forma não faz sentido porque é o que a pessoa é hoje o que ela está buscando o quão atualizada ela está qual que é a atitude o que ela quer fazer que faz diferença e não a idade dela já que a gente vivendo muito vai ter várias carreiras se a gente se atualizar a gente pode fazer qualquer coisa então temos que desconstruir muito porque o etarismo ele faz muito parte da nossa cultura do Brasil mas não só da nossa cultura latina que olha muito para o jovem eu falo que é uma cultura jovem cêntrica que é foco no jovem a gente vê campanhas de publicidade e tudo isso e o autoetarismo é a gente achar que está muito velho para alguma coisa ou às vezes até muito novo mas, ah não tenho mais idade para fazer isso imagina eu com 50 anos vou aprender dados não, isso é coisa de jovem ah não eu trabalhar com tecnologia não isso é o autoetarismo que em função dessa cultura a gente faz muito e desde cedo e com as mulheres isso é muito mais forte mais cruel que também é algo que a gente precisa trabalhar porque a gente está vivendo mais e está ganhando anos de vida na velhice se a gente tem esse autoetarismo muito forte a gente vai ficar deprimido porque a maior parte da nossa vida então tem muito a ser desconstruído por isso que a gente precisa debater cada vez mais isso e para combater esse preconceito esse etarismo não sei se o Jurandir quer complementar eu queria só complementar pegando o carona que você falou e também foi comentado no meu painel anterior com a Fernanda a questão dos algoritmos e a gente sofre muito com o algoritmo do preconceito etário alguém já pesquisou no Google coloca lá pessoas mais velhas não sei o que você vai achar lá uma imagem de uma pessoa de bengala ou de mãos duas mãos entrelaçadas e não sei mais o que então assim os próprios algoritmos das big techs são programados por pessoas que estão lá do outro lado mas que não tem essa visão de trabalhar imagens diferenciadas é uma dificuldade enorme para a gente trabalhar com o conteúdo né Moise então assim porque a dificuldade para achar imagens para achar materiais que você consiga representar é tudo em cima de bengala de pessoas sendo amparadas ou então sendo com cuidadores né então assim é uma coisa que até me deixa triste assim olhando pelo lado da tecnologia quando a gente fala em dados né de entender que os algoritmos ainda prejudicam também essa questão etária né e concordo com o Moise o autoetarismo é prejudicial inclusive para aprender quando eu me coloco muito velho ou sem condições ou sem capacidade eu já estou me auto negando né então assim não é nem a questão da idade é a questão mesmo da capacidade da pessoa e eu digo que habilidades a gente aprende ou por vontade própria ou na marra né então assim quando você precisa né ou quando você quer aprender eu acho que tem que unir as duas coisas né e pensar que não existe idade não existe momento o momento é agora e se você deixar para daqui a alguns anos talvez você não tenha tempo mais para fazer isso né e para os jovens fica a mensagem de que pense desde já né o que que você quer ser daqui a 20 anos o que que você quer fazer daqui a 30 anos né então assim essa reflexão é importante né acredito que nesse momento a gente está falando em dados mas também em todos os demais assuntos ligados a esse ecossistema né mas é importante também falar sobre isso muito legal e o e o algoritmo não deixa de ser um reflexo da nossa sociedade e de quem programa ele né e muitas vezes as equipes são bem longe de diversas então acho que é um pouco o resultado disso a diversidade mandou lembrança né é exatamente agora ainda para os nossos minutinhos finais é acho que pode ter alguém aqui na plateia que pensou assim putz tenho mais de 50 anos fiquei interessada acho que preciso né dar uma agitada aprender umas coisas novas ou lembrei de alguém meu tio minha mãe minha sogra e por aí vai o que que eu faço preciso mas não sei qual que é o meu próximo passo né pra onde ir então queria que cada um desse uma dica aí do que que pode ser feito vamos de lá pra cá começa aí Rodrigo por favor legal Carol acho que ficaria muito feliz assim se hoje eu saísse daqui da minha terra natal e tivesse pessoas acima de 60 anos participando do projeto a gente não tem nenhuma senhora natural de Florianópolis participando do projeto então eu conto com vocês pra compartilhar e enxergarem outras senhoras pra elas entrarem e também quem é menor de 60 anos que quiser aprender com uma senhora acima de 60 isso é muito rico gente é feito por vó é acolhedor sabe tem afeto tem vigor é uma coisa muito rica ontem eu tava aqui assistindo o Edgar Gouveia e ele falava pra gente esquecer um pouco esses preconceitos essas disputas políticas que a gente vive e como a gente tem que abraçar os próximos então nada melhor do que um projeto de vó vocês já imaginaram ter uma aula uma oficina de qualquer tema comunicação não violenta teatro dança muitos assuntos que são pertinentes que a gente precisa evoluir como sociedade aprender com uma senhora acima de 60 anos de forma gratuita porque o projeto é 0800 ninguém paga nem elas nem vocês então é isso é muito bacana é muito rico é um projeto social então hoje a gente não tem inscrições pra letramento digital em todo o Brasil infelizmente a gente só captou em São Paulo é uma organização social a gente tá com o projeto Proamac em São Paulo executando na faixa 1 mas se outras pessoas acima de 60 anos ou quem quiser aprender é só ir no nosso canal do Youtube a gente fez 10 horas de festival com senhoras falando então isso é muito rico sabe então eu fico sempre fazendo o convite assim acho que a dica que eu iria fazer é nunca é tarde pra aprender nem pra ensinar a qualquer idade sempre esse é o nosso lema que a gente faz muito no Aprenda como a Vó e eu ficaria muito grato de sair daqui hoje com mais gente participando do projeto Obrigada Rodrigo vai lá Girandir Eu acho que a gente vai ficar muito no lugar comum aprender pra sempre e aí tem a questão do Lifelong Learning que é uma metodologia que a gente tem que ficar cada vez mais atento é a aprendizagem ao longo da vida tem uma metodologia focada também em micro aprendizagem que você vai consumindo pequenos conteúdos até formar um pensamento maior um conhecimento mais amplo gostaria de deixar aqui as redes sociais da Amature à disposição de todos o Instagram da Amature é o soumature arroba soumature temos uma comunidade incrível lá com embaixadores 50 mais 60 mais é um grupo bem grande de mais de 30 mil pessoas que estão lá engajando conversando interagindo também temos o LinkedIn da Amature quando vocês quiserem saber mais sobre conteúdos focados em 50 mais temos o nosso blog também que é bem intenso com provocações com conteúdos inspiradores conteúdos de empresas também eu acho que a Amature está tendo assim uma grande abertura com as empresas também a gente percebe hoje grandes players do mercado já vindo querer abraçar projetos querer abraçar a causa dos 50 mais né e acredito que se cada um fizer a sua parte quando vocês os jovens que estão aqui chegarem aos 50 anos passarem aos 50 anos a gente vai ter um mundo muito mais justo inclusivo e diverso não vamos olhar a diversidade só como gênero como sexualidade ou como raça olhar a diversidade etária também que é fundamental para a sobrevivência de todos nós obrigada e para fechar muito bom isso que o Jura falou porque quando a gente fala de outros pilares da diversidade se a gente também adiciona a questão idade a gente vê como fica desafiador uma mulher 50 mais negra por exemplo tem muito mais dificuldade do que se ela não fosse 50 mais enfim então todos os outros pilares a gente trazer a idade acho que é uma sugestão e aí só mais um ponto falando de etarismo que é muito sutil mas que faz a gente refletir bastante para vocês levarem para o seu dia a dia porque o que eu gostaria é que esse assunto não morresse aqui é quando você vai elogiar uma pessoa falando nossa você está tão bem nem parece a idade que você tem reflita no etarismo que está por trás disso significa que para a gente estar bem a gente sempre tem que parecer mais jovem com a minha idade para eu parecer a idade que eu tenho eu tenho que estar mal tenho que estar caído acabado então a gente tem isso tão forte na nossa cultura que o elogio é falar que a pessoa parece mais jovem quando a gente tem que começar a ter orgulho da nossa idade da nossa experiência das nossas rugas que significam tanta coisa que a gente fez então isso é um convite para que esse assunto continue meu convite também para a galera jovem que está aqui no festival do ano que vem tragam seus pais tios avós a gente quer ter a diversidade etária cada vez mais em ambientes como esse que falem de inovação tecnologia e por fim fazer o convite para buscar na matura a gente tem várias capacitações como eu falei além de oportunidade de trabalho tem cursos como o cidadão de dados 50 mais que a gente está com inscrições abertas até a semana que vem tem bastante gente já se inscrevendo mas ainda dá para concorrer a uma das vagas que é gratuito assim como outros esse está sendo oferecido pela End a gente tem vários parceiros que ajudam a gente a fazer esse tipo de capacitação gratuita que é coisa de primeiríssima linha assim vão poder trabalhar de igual para igual com os jovens e até porque o futuro é intergeracional assim como a gente está aqui nesse painel com pessoas de 20, 30, 40 e 50 anos a gente vai ver isso cada vez mais dentro das empresas então vamos chamar essa galera convidar eles para aprender para a gente poder trabalhar juntos e fazer um futuro mais inclusivo show morris muito obrigada pessoal o cidadão de dados é uma formação do sgb é um curso online para quem quer aprender sobre dados não é para cientistas de dados não é para pessoas técnicas é para quem quer aprender a aplicar no seu dia a dia no seu trabalho seja ele qual for seja qual seja o seu cargo a gente está com uma turma aberta com a mature para pessoas com mais de 50 anos de idade mas a gente faz várias ao longo do ano para vários públicos então quem se interessar pode entrar no nosso site pode deixar o interesse e que marca quiser apoiar a gente também a gente está recebendo para democratizar levar o curso para todo mundo e para vários públicos diferentes e com isso eu agradeço muito Rodrigo Girandiri Morris muito obrigada valeu obrigado e aí e aí Amém.